Tô tirando onda. Ei, Solange, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sou professor. Vou desistir de ser professora para ser sua dançarinha. Poxa. É muito enorme. O que é grande professor não dá nem dançar as músicas que vocês cantam. Sério, a senhora dança? Para eu lhe dizer qual é. Você e eu também. Aqui é a dança de chão. Eu era amiga dela agora. Eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela. DJ Marquinhos. Eu era amiga dela. Marael Vins. Olha aí, Xande. É porque eu sou lá de apudir, vizinho da senhora. Eita, tudo no chão. É. Nós somos adultos. Pois é, tamo aí. Oh, Xande. Dá vontade de levar a senhora pra casa. Me leve. Me leve. Me leve que eu vou. Vai deixar ser o Antônio? É. E o que? Quer ser o Antônio, seu marido? É. Tá. Eu vou deixar de andar no meio do mundo mais aviões. Pode ficar mais rodando aí. O Antônio tá chegando junto aí ou não? Chega. Não acredito. Chega. Chega junto. Não acredito. Com certeza. É só o povo chamar para a gente ir na Buda em algum canto. Aí ele vai junto. Ah! Chega junto, não? Por quê? Vocês chegaram junto ainda? De vez em quando. É. Ainda bem que meu velho não é de vez em quando. Toda a vida que eu chamo ele, nós chegamos juntos. É mesmo? É. Ela fez uma vez, adorou. Agora viciou. E não é mais maneira. Não assistam, Dona Irene. Oi, gente. Não. Não tem maldade assim, não. Porque o programa dela é muito ruim. Ela só fala besteira. Vê? Só besteira. Só conta a verdade. A vergonha. E caminando a terra, Jofi. E esse avião. Tô tirando onda.